Olá você está no canal livros que edificam, hoje vamos apresentar o livro Pare de reclamar e concentre-se nas coisas boas, viu bovem? Descrição do livro você seria capaz de passar um dia inteiro sem reclamar? Parece difícil. Então imagine ficar 21 dias sem se queixar de absolutamente nada nem de ninguém. Pare de reclamar e concentre-se nas coisas boas foi escrito para mostrar que a vida pode ser muito melhor se mudarmos de atitude e pararmos de enxergar apenas o que há de errado. A reclamação é um hábito destrutivo que nos envenena e nos afasta da alegria e da autorrealização. Estamos tão acostumados a falar mal das pessoas e a reclamar do mundo que não percebemos o efeito que isso tem em nossas vidas. Quando nos conscientizamos de nossos pensamentos e palavras, podemos afastar a mente da negatividade e adotar uma postura positiva que abre caminho para a felicidade e o bem-estar. Com ótimas historias reais e exemplos inspiradores, viu bovem apresenta um método simples e eficaz para facilitar esse processo. Devemos escolher um objeto e mudá-lo de posição toda vez que fizermos uma crítica ou uma queixa. Esse método, que já ajudou milhões de pessoas em vários países a investir nas coisas boas da vida, agora poderá ser usado também por você. Clique no primeiro link e saiba mais. Vamos lá o que está esperando. Clique no primeiro link e saiba mais. Mais. Clique no primeiro link e saiba 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 mais. Obrigado.